Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ups! Hoje é o aniversário do urso e eu esqueci. E o presente? Onde posso arrumar um? Feliz aniversário, urso! Feliz aniversário, urso! Feliz aniversário, urso! Feliz aniversário, urso! Meu aniversário está muito perto! Não esqueça, por favor! Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema! Eu te lembro! Faltam 180 dias! Urso! Urso! Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns! Parabéns para mim! Você não se esqueceu! Todos se lembram, não é? Amanhã! Amanhã! Amanhã é meu aniversário! Essa é a melhor parte! Hora de pegar meus presentes! Onde estão eles? Como esqueceram meu aniversário? Ah! Devem estar na casa do urso! Estão me esperando lá! E aqui estou eu! Será que eles se esqueceram mesmo? Ei, meninos! Prometem não esquecer? Como poderam esquecer de um dia tão importante? Uau! Eu não posso acreditar! Ninguém se lembrou! Ups! Ups! Não, 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 não! Ai! 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 Esse é o meu pior aniversário! Parabéns! 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 Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Você não esqueceu você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui A Vassoura Voadora Parabéns aos meus amigos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mágica para iniciantes. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Aham, abracadabra, um, dois, três Abracadabra, um, dois, três Abracadabra, um, dois, três Eu gosto de cantar e dançar no escuro Aham Urso, minha mágica não deu certo Por favor, me ajuda Que bom que o meu nariz favorito voltou Aham Aham Ui 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 Esperem, onde vocês estão me levando? Oi, 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 oi! Isso é o que eu chamo de mágica! Eu também quero fazer isso! Urso, entra aí! Abracadabra, um, dois, três! Oba! Eu consegui! Abracadabra, um, dois... Três... Urso! 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 Abracadabra, um, dois, três! Urso! Abracadabra, um, dois, três! Que truque de mágica estranho! Urso! Uau! Arr! Urso! 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 Me mostram truques! Me mostram truques!